A tua história na música, a tua voz é maravilhosa. Dá pra gente perceber aqui o quanto você tem talento pra isso. Desde os 14 anos que você descobriu que é uma de você cantar, não foi isso? É, assim, porque assim, minha família são de músicos. São de cantores, na verdade. Músicos só eu e meu irmão mais velho que exercem a profissão mesmo. Uma profissão, viu, gente? Pra quem não sabe ainda, que muita gente, ah, você vai pra onde? Vou tocar, vou cantar. Ah, você vai trabalhar? Eu achei que você ia trabalhar. Não, gente, eu vou trabalhar, vou cantar. Ah, tem esse preconceito também. Tem, tem muito, tem muito. Isso te deixa chateado com essa questão, assim? Assim, no começo me deixava muito chateado. Hoje já não, hoje a gente vai acostumando, né? Mas chega um ponto que a gente não aguenta, né? É. Você, acho que, como ator, atriz, é profissão artística mesmo, né? Você faz o quê? Eu sou atriz. Tá, mas você trabalha com o quê? Isso, exatamente. Exatamente. É mais ou menos isso. É muito ruim, assim, né? Eu recebi muitos disso aí. Ainda mais dos vizinhos, assim, quando eu saí, assim, pra trabalhar, colocava meu instrumento nas costas, né? Onde você vai? Eu vou trabalhar, vou tocar. Ah, pensei que você ia trabalhar. Não, mas eu tô indo, vou trabalhar, gente. Eu vou lá, vou suar, cantar, conquistar meu público. Mas você chegou a discutir algumas vezes? Não, nunca. Eu dou risada, né? A gente tem que dar risada, porque eles não entendem, né? Eu vejo que é uma pessoa que não entende muito das coisas. É uma pessoa fechada, então a gente tem que... É verdade. É deixar pra lá. É verdade. É verdade.